E vamos agora para mais um resumo da nossa top novela, claro, Pantanal, capítulo 76 que vai ao ar no próximo dia 23 de junho na quinta-feira. Juma fala para Juventino que não vai mais se casar com ele. Tibério fica tenso com o interesse de José Lucas por Juma. José Leôncio apoia a decisão de Juventino de não ir atrás de Juma. José Lucas fala para Trindade que Juma ficará com ele. Tenório diz a Guta que se José Leôncio não pedir a mão da filha em nome de Tadeu, não tem casamento. Irma pede para Juventino convencer Mariana a morar no Pantanal. José Leôncio e Filó deixam bem claro para Tenório que não querem um namoro de Tadeu com Guta. Irma comenta com Mariana sobre as mudanças de Juventino. Alcides fala para Tadeu que ele não deveria brigar com José Leôncio por causa de Guta. Tenório pergunta para Tadeu como eles resolverão essa situação. E você me diz aqui nos comentários embaixo do vídeo o que você está achando dessa encrenca entre José Leôncio e Tenório. Demais, né? Estas são as principais emoções que vão vir em Pantanal. E você se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.